Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Operação quer combater o consumo e o tráfico de drogas em Belém. Vítimas de acidente aéreo são sepultadas. BRT começou a funcionar de forma experimental na última sexta-feira. Operação Verão 2016 vai fiscalizar e garantir a segurança do transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário durante o mês de julho no Pará. Prazo para conclusão da inscrição do FIES foi prorrogada. Casos de dengue tiveram redução nos últimos meses em todo o território nacional. Na entrevista de hoje, Tayana Buquerque fala sobre alimentação nas férias. Hoje é segunda-feira, 4 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de combate ao uso de drogas. O período de férias costuma registrar um crescimento no consumo e no tráfico de drogas. E para combater esta prática, a Operação Verão da Polícia Militar conta com a ajuda de cães farejadores. Eles são capazes de sentir cheiros que o ser humano nem consegue perceber. Podem seguir rastros de pessoas que já passaram há vários dias. O olfato é o sentido mais importante para os cães. Eles também são bons ajudantes da polícia. O nosso Cão de Faro, o Yaxa Droga, onde o ser humano nunca encontraria. Entre as diversas ações da Operação de Veraneio da Polícia Militar, está o uso de cães farejadores no combate ao tráfico de drogas. A nossa operação é a operação denominada K9, certo? Poder terminação do Comandante Geral, visando proibir o tráfico de drogas nas estradas, terminais e portos, devido ao período de julho. Muitos traficantes também vão para os interiores, conseguirem vender seus interessantes lá. Então, visando coibir esse tráfico, o Cão de Faro, estamos intensificando as buscas. Começando hoje até o final do mês de julho, em vários pontos determinados na hora, onde, por determinação, nossos comandantes achando melhor procurar os interessantes lá, nós estaremos. A fiscalização é intensificada no período de férias, mas ela ocorre durante todo o ano. Inclusive, em Salinas, na semana passada, nosso cão, com uma equipe de nossa Salinas, juntamente com nossos policiais de lá, pegamos uma grande quantidade de drogas em Salinas. Então, a busca vai continuar. Sempre em prol da sociedade, buscando a melhoria da sociedade e coibindo o tráfico de drogas. E agora nós vamos falar sobre a queda do monomotor aqui em Belém. Segundo o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o monomotor decolou às 12 horas e 50 minutos do Aeroclube do Pará com cinco ocupantes. Um dos alunos da aula de paraquedismo conseguiu realizar o salto e chegar em segurança ao solo antes da queda da aeronave. O acidente aconteceu por volta das 13 horas e 38 minutos, quando o avião caiu em uma área da Embrapa, aqui em Belém. As vítimas do acidente, que culminou na morte de quatro pessoas após a queda do monomotor na Mata da Embrapa, no bairro da Terra Firme, aqui em Belém, foram veladas no último domingo. O sistema de transporte rápido BRT começou a funcionar de forma experimental na última sexta-feira, 1º de julho. Os ônibus articulados estão circulando durante os primeiros 15 dias de julho de forma gratuita. Na Via Expressa, o BRT trafega com facilidade. Os ônibus articulados são espaçosos e refrigerados. De acordo com a Prefeitura, eles também passarão a ter internet e Wi-Fi, uma modernidade que surpreendeu e agradou quem viajou neles. Está uma delícia, muito lindo, bacana mesmo. Durante essa fase experimental, a Estação Mangueirão é o ponto de saída e o ponto de chegada dos ônibus articulados do BRT. Quem pegar o ônibus aqui, segue até a Estação Antônio Baena, lá perto de São Brás. E se quiser seguir para o centro da cidade, deve pegar um ônibus comum. O mesmo ocorre para quem vem de lá para cá. Segue até aqui, na Estação do Mangueirão, desce e pode pegar um outro ônibus para Icoraci, Bengui e outros pontos da cidade. Para o aposentado Marcos Flávio, que mora em frente ao Mangueirão, o serviço veio em boa hora. De uma maneira está gerando muito, né? Aqui não para mais, como os ônibus param antigamente. E também na outra parte não fica mais no sol, né? Aquela quentura que fica no ônibus aqui agora vai num ar condicionado, vai numa boa, vai direto já para a estação, é bom. As obras do BRT ainda não foram finalizadas. Das sete estações do projeto, apenas duas estão funcionando. E sem a catraca. A viagem que vai do Mangueirão a São Brás, por enquanto, é gratuita. Para aqueles que também têm cuidado, né? Porque a pessoa pega um ônibus desse, né? E quer fazer vandalismo, quebrar. Se não é assim não. Isso aqui serve para mim, para as outras pessoas também. De acordo com a CEMOB, a fase experimental é importante para que a população aprenda como funciona o sistema. Mas ainda há muitas dúvidas a respeito dele. Não se sabe, por exemplo, como e quando ele começará a funcionar de forma integral e qual será o valor da passagem. Aparentemente parece ser bom, assim, como está só em teste, né? Bora ver daqui a alguns meses, né? Quando realmente estiver funcionando tudo certinho, quando todas as instruções estiverem prontas. Bora ver como é que vai ser agora. Por enquanto está de graça, né? Eu estou muito curiosa para saber quanto é que isso vai sair do nosso bolso, porque com certeza não vai ser tão barato assim. Outra queixa comum é a ausência de ciclovias. A orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana é que os ciclistas não trafeguem pela Avenida Almirante Barroso, o que gerou controvérsia para quem precisa passar pela rua. A situação ficou caótica, né? Porque a ciclovia deixou de existir. Quer dizer, engenharia, os caras são tão inteligentes que esqueceram que a ciclovia é fundamental. Uma dificuldade, porque aí a gente ficou como gente... Agora eu mesmo tive que vir por aqui por causa... Ficou sem. E aí a gente tem que apenas só olhar hoje em dia e não fazer nada. Após este primeiro período de teste, o sistema entrará em outra fase experimental, quando os ônibus passarão a fazer integração com as linhas expressas que fazem viagem pela rodovia Augusto Montenegro. E vamos voltar a falar sobre trânsito. O IBGE constatou que no Amapá, 5 mil pessoas sofreram acidentes de trânsito na ida ou volta do trabalho. Os números são da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 e divulgada esta semana. A PNAD identificou que 20 mil pessoas sofreram lesões corporais por acidentes de trânsito. Do total de vítimas, 15 mil eram homens e 5 mil mulheres. O balanço ainda mostrou que das pessoas que sofreram lesões, 7 mil deixaram de realizar suas atividades habituais em decorrência dos ferimentos. O IBGE também revelou que no estado do Amapá, do total das pessoas, mil foram internadas. Além disso, 2 mil vítimas foram atendidas ainda no local do acidente. A mesma quantidade das que tiveram sequelas ou que ficaram com algum tipo de incapacidade. Das pessoas pesquisadas, o IBGE descobriu que 15 mil declararam ter dirigido logo depois de ingerir bebida alcoólica. A maioria, cerca de 8 mil entrevistados, era composta por motoristas entre 25 e 39 anos. 4 mil entre 18 a 24 anos e outros 3 mil entre 40 a 59 anos também admitiram a mesma prática. Em relação à segurança no trânsito, 62% dos entrevistados disseram que sempre estão com cinto de segurança no banco da frente do veículo. Por outro lado, apenas 19% admitiram usar o cinto na parte traseira. Quanto ao comportamento em motocicletas, 99% disseram utilizar o capacete como passageiro e 94% como motorista. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará iniciou na última sexta-feira, 1º de julho, a Operação Verão 2016 para fiscalizar e garantir a segurança do transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário. Mayra Leal conversou com o diretor-geral da Arcon, Bruno Guedes, no primeiro dia da operação. Marcos, as férias escolares e o verão peraense chegaram e aumentaram também as fiscalizações para quem vai viajar, tanto nos portos quanto nas rodoviárias. Eu estou aqui com o Bruno Guedes, que é o diretor-geral da Arcon, que é responsável por esses espaços. Bruno, tem uma operação que está iniciando hoje. Você pode me falar um pouco sobre essa operação? Como é que a Arcon vai agir durante o mês de julho? Exatamente isso, Mayra. Então, com o início do mês de julho, a Arcon lança na data de hoje a Operação Verão, que ela vai estar diretamente ligada desde o dia 1º, que é hoje, até o último dia do mês. Então, ela acontece em todo o estado do Pará e busca efetivamente coibir a prática do transporte clandestino e, em contrapartida, oportunizar um transporte de maior segurança e maior qualidade para os usuários. Quais são os destinos mais procurados e onde que a Arcon vai atuar para melhorar essa fiscalização? Os fiscais da Arcon estão espalhados por todos os terminais rodoviários do estado. Então, além dos terminais rodoviários, os fiscais também estão espalhados nos terminais hidroviários do estado e, ao longo das vias também, haverá fiscalização. E assim, foram incrementados mais ônibus, mais transporte para atender essa demanda durante essa época do ano? Sim, isso é uma prerrogativa que as empresas de transporte têm, né? Não deixando delas observarem já os horários que elas têm por obrigação dentro da ordem de serviço delas, mas nesse período, em razão do aumento da demanda, é um direito das empresas também pleitearem esses horários extras. Quais são as orientações que a Arcon dá para quem vai viajar, para quem vai tanto pegar ônibus, como também para quem vai viajar através das hidrovias? Bom, o objetivo dessa fiscalização, levando em consideração o aumento da demanda, a gente pontua ele em três aspectos. Primeiro, a questão da superlotação dos ônibus e das embarcações, que não pode acontecer. Em segundo, a questão da supressão dos horários, em razão da possibilidade do horário extra, então não tem motivo para as empresas atrasarem no momento da saída e da chegada dos seus passageiros. E principalmente a questão da segurança. Verificar se esses veículos e essas embarcações estão com seu certificado de vistoria em dia, que isso vai poder viabilizar e gerar uma melhor comodidade, questão de higiene para os passageiros utilizarem de embarcações e também de transporte com higiene, também é fundamental nesse momento da fiscalização. Não faça uso, não se utilizem de transporte clandestino. Como é que você pode identificar? Nos veículos, na via terrestre, existe um adesivo de identificação com o símbolo da Arcon, que vem ao lado, geralmente ao lado ou embaixo, de uma numeração, que é exatamente o número de autorização que esse transporte tem junto à Arcon. Então, daí já é de fácil identificação. O usuário olha e ele consegue identificar, seja no transporte rodoviário, seja nas embarcações. Mas se ainda assim o usuário continuar na dúvida, ele pode ou procurar um fiscal da Arcon, nos locais de ouvidoria, ou até mesmo na fiscalização nas vias. Mas se ainda assim continuar na dúvida, é direito do usuário pedir para o motorista do transporte ou o piloto da embarcação que apresente o documento da Arcon. Porque é obrigação das empresas andar com essa autorização e a vistoria dentro dos veículos. E falando em documentação, quem vai viajar com criança? O que deve fazer? Bom, é assim, essa é, na verdade, uma função social que a Arcon faz, ainda que não esteja no rol das competências da fiscalização, é uma competência, na verdade, das empresas, né? Que no momento da emissão do bilhete precisam solicitar o documento da criança, até para saber se está acompanhado ou se não está. Também dos conselhos tutelares, que eles estão espalhados também. Mas assim, Arcon, dentro dessa função, também tem essa parceria. Então os fiscais, por vezes, estão ali no momento do embarque, do desembarque. Se eles verificam que tem uma criança que está tentando embarcar sozinha, eles se dirigem ao funcionário da empresa e fazem esse alerta. Então ele tem que estar sempre portando o documento de identificação da criança. Os pais têm... é obrigatório. Bom, primeiro é que ela precisa estar acompanhada de uma pessoa maior de idade, né? E, sem dúvida, a criança precisa estar portando um documento. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações. É isso aí, Marcos. Tem que ter todo o cuidado para quem vai viajar com criança. Não esquecer a documentação. E cuidado também ao pegar ônibus para observar se é regulamentado pela Arcon. Obrigado, Mayra, pelas informações. E lembrando que quem quiser fazer denúncias ou pedir informações a respeito do transporte intermunicipal pode entrar em contato com o Arcon pelo telefone 0800-091-1717 ou pelo e-mail ouvidoria.arcon.pa.gov.br ou ainda pelo WhatsApp 91, que é o código diário, 988-87-6148 ou nos postos das agências dentro dos terminais. Os casos de dengue tiveram redução nos últimos meses em todo o território nacional. E, de acordo com o Ministério da Saúde, os casos apresentaram queda antecipada este ano. Historicamente, a redução no número de casos da doença acontece a partir do mês de julho. Os casos de dengue este ano no Brasil apresentaram queda antecipada em relação aos anos anteriores. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde desde o mês de março, o país começou a apresentar tendência de redução, demonstrando um comportamento diferente do habitual. Os números de casos da doença estão em declínio e já apresentaram redução de 99,2% no comparativo entre fevereiro e maio deste ano. Ainda de acordo com o Ministério, o pico da doença também ocorreu antes do previsto, no mês de fevereiro, com 106.210 casos registrados. Nos anos anteriores, a maior incidência de casos ocorria entre os meses de abril e maio. Porém, na última semana de maio, os números caíram para 779 casos em todo o país. Desde julho, para muitos paraenses que se deslocam para os balneários, a rotina e o tipo de alimentação mudam. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar sobre alimentação durante este período de férias. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Com a chegada das férias, muito se muda na rotina da alimentação das famílias e principalmente das crianças. Por isso, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente para dar algumas dicas para que a gente possa se alimentar bem mesmo no período das férias escolares. Tayana, deixa a gente entender o que geralmente acontece no período das férias com a nossa alimentação. Bem, normalmente no período das férias a nossa alimentação acaba desregulando completamente porque a gente tem de acordar mais tarde, a pular várias refeições e a comer bastante guloseimas. A gente sente logo de cara o prejuízo para o organismo? Logo de cara eu não digo, mas depois de uns dias a gente já começa a perceber uma retenção de líquido maior até porque nem todo mundo nas férias se exercita, algumas pessoas ficam mais sedentárias, começa a perceber já uma gordurinha que não estava ali, então começa a ganhar um peso. Então ao longo dos dias de uma semana a gente já percebe os prejuízos no nosso corpo. E a gente pode perceber os dois lados, né, Tayana? Tem pessoas que nas férias engordam um pouquinho, assim como tem pessoas que emagrecem. Com certeza. Então tem algumas pessoas que viajam, né, nas férias você viaja, você quer provar de tudo o que tem em outra cidade e você acaba engordando. E tem as pessoas que ficam em casa e acabam pulando refeições e fazendo às vezes só uma refeição, duas no máximo ao dia, acabam emagrecendo também. Então os dois lados. Vamos entender então o passo a passo disso. Geralmente, como a gente falou, é bem comum das pessoas acordarem mais tarde nas férias, por isso elas pulam o café da manhã. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é prejudicial. Primeiro porque se você pula o café da manhã, você está pulando uma refeição importantíssima, uma refeição no qual você vai consumir frutas, verduras, que são substâncias... Verduras não, as frutas, né, sucos, que são substâncias antioxidantes, importantes para fornecer vitaminas e minerais. Se você acorda à tarde, você já tende a ir direto para o almoço. Nem sempre nas férias as pessoas fazem o que é de rotina do dia a dia, que é consumir um prato bem equilibrado, montado com salada, com carnes magras. Então às vezes pela praticidade, pela preguiça, ou se você está viajando, você acaba consumindo alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com pouca salada. E aí se você já não toma um café da manhã adequado, e você já acorda, já faz direto esse almoço, que já é uma refeição mais pesada, mais calórica, no final das contas já desequilibra tudo, toda a sua alimentação ao longo do dia. Agora então, mesmo acordando tarde, o que a gente deve fazer para não ficar muito próximo à refeição da outra? Eu devo fazer o café da manhã, só que de uma maneira mais leve? Isso, o ideal é que a gente acorde e não vá direto fazer o almoço, né? É que a gente realmente faça uma refeição mais leve antes do almoço. Se você acorda tarde, eu sugiro que pode acordar tarde, mas não na hora do almoço. Acordar, acho que por volta das 10 horas, você consegue ainda fazer um lanche leve, principalmente à base de frutas, de sucos, para que você ainda tenha apetite para fazer o seu almoço. Lembrando que o almoço, sempre, nunca esquecer de colocar a salada, preferir as carnes mais magras, colocar o azeite ali dentro da salada, para que a gente consiga ainda ter um almoço mais equilibrado. Agora, como você mencionou, muitas pessoas viajam durante as férias, são muitos passeios, é importante não esquecer da hidratação. Com certeza. Além do que, nas nossas férias, por exemplo, de julho agora, são férias de verão, então o nosso clima é muito quente, a gente viaja, a gente vai à praia, e a gente acaba ficando nesse clima, nesse calor, e acaba desidratando. O ideal é que a gente sempre leve com a gente suco, frutas, e tomar água de coco, que é uma bebida que realmente vai ajudar nesse processo de hidratação. Existem alimentos, que devem ser evitados durante as férias, principalmente para não acabar de repente com o passeio? Existem alguns alimentos, por exemplo, mais bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica, ele também pode levar à desidratação, mas o que é mais importante, quando você sai de férias, quando você vai à praia, é se preocupar com a segurança alimentar, porque pela praticidade, a gente às vezes não quer preparar o nosso lanche, e não quer levar, e acaba consumindo coisas na rua, consumindo esses alimentos na praia, de uma maneira em que a gente não tem certeza se foi feito com higiene, se foi feito da maneira adequada, e aí você acaba desenvolvendo algum tipo de infecção alimentar, o que a gente não quer. E o cuidado maior deve ser com as crianças, com as gestantes e os idosos, por uma questão de sistema imunológico. Então, se você vai levar o seu filho à praia, ou se vai comer na rua, prepare dentro de casa o lanchinho da criança, ou da gestante, ou do idoso, coloque num recipiente térmico, para que também não estrague, e leve ao longo do dia com você, para não correr o risco realmente da criança, do idoso, da gestante desidratar, e consumir alimentos contaminados. Durante as férias, existe uma recomendação também para manter o equilíbrio durante o jantar? Isso, com certeza. Então, o jantar, de preferência, o mais leve possível, evitando o excesso de carboidratos, o excesso de batata frita, o excesso de macarrão, o excesso de arroz. Por quê? No jantar, toda essa quantidade de carboidratos, ela já não vai mais ser utilizada, o que pode levar, então, ao ganho de peso. O que acontece é que, nas férias, as pessoas, à noite, saem para comer pizza, massa, né? Então, se você está viajando, todo dia tem isso, então, preferir as carnes mais magras, uma salada, então, nada que seja muito calórico, muito pesado, para que você acabe não ganhando muito peso ao final do mês. Existe uma forma também de manter esse equilíbrio? Por exemplo, eu posso sair para comer uma pizza, mas aí eu já não tomo aquele refrigerante, e assim eu vou adaptando? Com certeza. Sempre o ideal é tomar cuidado com a quantidade, né? Claro que, se você evitar produtos industrializados de uma forma geral, é melhor. Se você puder evitar o refrigerante, substituir por um suco, isso já é melhor. Só que, se você acumular muita caloria no jantar, isso realmente vai ser prejudicial, e você vai perceber isso. Já no final da semana, às vezes, até mesmo no outro dia, você já sente, né, o efeito, já sente que já ganhou um pouco mais de peso. E, às vezes, como nas férias, a gente dorme tarde, se a gente deixa para se alimentar muito tarde, isso prejudica o sono, prejudica o processo de digestão, e também não é legal. A gente tem que sempre ter atenção, Tayana, principalmente porque as férias são para as crianças, né? Principalmente essas férias escolares durante o período de julho, então elas estão mais suscetíveis a qualquer problema relacionado à alimentação. Isso. E uma outra dica que eu dou aos pais é o seguinte, já que o filho vai passar mais tempo em casa, brincando, então ele tende a comer fora dos horários, porque quando a criança sai da rotina, isso vai prejudicar a alimentação. O que acontece é que os pais, por uma questão de conveniência, é mais fácil dar o biscoito para a criança, dar os produtos industrializados. Então, a minha sugestão é, sempre tenha dentro de casa, já as frutas picadas na porção colocada dentro da geladeira, o suco preparado, e nunca dê para a criança direto um pacote de biscoito. Você tem que estabelecer a porção que o seu filho vai comer e o horário que ele vai comer. Quer dizer, não é porque a criança está de férias que ela vai comer em qualquer horário, na quantidade que ela quiser, no jeito que ela quiser. Então, preservar esses laços familiares também, de sentar na hora do almoço com a família, fazer a refeição, ter horário para lanchar, ter horário para jantar, porque essa quebra de rotina nas férias prejudica depois quando a criança retorna, já no período escolar. É justamente nesse ponto. Fomos, curtimos as férias, alguns tentam, mas não conseguem manter esse equilíbrio, mas o que é importante nesse retorno é tentar voltar para a rotina alimentar saudável? Isso, é tentar sair o menos possível da rotina durante as férias, para que quando a criança volte, ela não sinta todo esse impacto. Então, se você continua estabelecendo os horários, por mais que pule, por exemplo, o café da manhã e já comece pelo lanche da manhã, mas garantir que vai ter uma refeição completa, como o almoço ou o jantar, fazer um lanche nesse intervalo de 2 a 3 horas, e não deixar a criança horas sem comer na frente da televisão, então na frente da televisão comendo tudo o que quer, esse tipo de rotina realmente é totalmente prejudicial. Tá certo, ficam as dicas então. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Mas, Tayana, eu lembro que a nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras você pode enviar temas para as nossas entrevistas ou perguntas para a Tayana através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. O Ministério Público Federal, em Itaituba, no sudoeste do Pará, enviou uma recomendação às organizações não governamentais, movimentos sociais e entidades da sociedade civil, alertando para os cuidados de caráter sanitário para a entrada de pesquisadores, jornalistas e ativistas nas aldeias do território dos índios Munduruku, no médio curso do rio Tapajós. A movimentação no local vem crescendo pelo apoio que os indígenas recebem na luta contra a instalação de hidrelétricas na região. Na recomendação, o MPF pede medidas mínimas como apresentação de cartão de vacinação e atestado médico antes do ingresso na área indígena. A recomendação do Ministério Público tem caráter preventivo, já que não foram registrados, até o momento, casos de entrada de pessoas com doenças infectocontagiosas na área. Mas como o acesso é todo feito por barcos ou aviões e o controle pela vigilância sanitária ainda tem dificuldades, a prevenção é necessária. O documento funciona e menciona o recente surto de gripe H1N1 nas aldeias do Médio Xingu, que contaminou mais de 140 pessoas e causou oito mortes. O prazo para a conclusão da inscrição no FIES foi prorrogado. Agora os estudantes pré-selecionados na chamada do SISU do segundo semestre terão até o dia 15 de julho para concluírem a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil. A decisão foi divulgada na última sexta-feira. De acordo com o Ministério da Educação, a mudança ocorreu por ajustes na fórmula de cálculo do sistema, que alterou a faixa de renda para a permissão de novos financiamentos, passando de dois salários mínimos e meio para três. Nessa edição, o MEC adota um sistema igual ao do ProUni na seleção dos estudantes. Os inscritos poderão mudar a opção de curso quantas vezes quiserem de acordo com a nota de corte. A outra mudança é que o MEC reduziu o percentual de contratos que deveriam ser fechados exclusivamente com estudantes das áreas de saúde, engenharia e licenciatura. Antes, essas áreas recebiam 70% dos financiamentos. E a partir desta edição, o percentual será reduzido para 60%. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o WhatsApp. O número é 9802-3444. 9802-3444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Casa das Onze Janelas, um local de história, cultura e arte. Capitania dos Portos intensifica a fiscalização nos rios. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora o assunto é história e arte. Um dos assuntos polêmicos das últimas semanas foi a transferência do Museu de Arte Contemporânea da Casa das Onze Janelas para um centro gastronômico. O desdobramento das discussões culminou com a retirada do projeto do principal interessado no centro gastronômico. O assunto gerou grande insatisfação na classe artística local. A Casa das Onze Janelas faz parte da história e da identidade de Belém. A Baía do Guajará é vista para quem frequenta o Centro Histórico de Belém e há 400 anos foi caminho para o nascimento da capital paraense. O povoamento começou por aqui e a Casa das Onze Janelas lembra esse processo de construção da cidade. O entorno da Casa das Onze Janelas é o processo de construção da própria cidade. Então, quando você tem o alargamento da cidade no final do século XVII para o século XVIII, nós temos a construção de um hospital real, que é o prédio onde está a Casa das Onze Janelas e foi construído pelo LAND. Acho que tem um papel fundamental e importante, que a construção indica o fortalecimento da cidade em relação à história do Brasil, à história do Império Português. E a partir dela nós temos a ocupação da cidade de direção à Igreja do Carmo. A Casa guarda a história da cidade. Desde 2002, funcionava aqui o Museu de Arte Contemporânea, integrando o passado e presente em um só lugar. Arquitetonicamente, ela guarda a história da cidade. E esse espaço, transformado em museu, consegue dialogar entre o passado e presente, trazendo não só a sua arquitetura, não trazendo só a sua ambientação, mas também trazendo a arte contemporânea para dentro dele. Estava no pensamento toda uma interação de artistas locais com artistas de outras cidades. Então, nós tínhamos nomes que estavam dentro da trajetória nacional, de vários, vamos dizer assim, vindos de vários lugares. Então, criar esse museu seria uma representatividade da arte, aqui, não só em Belém, mas da região norte. E também uma referência, na verdade, para a região norte. E também uma integração com todo o Brasil. Os museus integrados no Centro Histórico daram força para que Belém se tornasse ponto turístico. E a extinção de um deles afeta a memória, a história dos belemenses. Na verdade, o projeto que foi feito há mais de 10 anos, com o estabelecimento de todos esses museus, mudou a cara do Estado do Pará, que mudou a cidade de Belém, e colocou Belém como uma referência de ponto turístico na América Latina inteira. Você tem todo um circuito, você sai do Museu de Arte Histórica, o Museu de Arte Sacra, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Histórico, na frente, que é o centro do Forte do Castelo. Mudar esse conjunto é mudar um planejamento. E é fazer com que a gente esqueça com um pouquinho a história e a memória da gente. Para entender melhor o processo de desativação do museu, os artistas paraenses realizaram um movimento. Bom, esse é um movimento que, na verdade, tenta remover e, infelizmente, veio depois, logo depois do abraço da Casa das Onze Janelas, veio um ato onde ficou claro que a casa seria desativada. A gente não sabia exatamente, como não sabemos até hoje, com clareza, o que é o polo gastronômico. Nós não sabemos. Então, o destino da casa, antes de sair o ato, dizer que não é só o restaurante, não é só isso aqui. Quer dizer, com o ato fica claro que é toda a casa. Então, é lógico que o movimento é em função disso e também em função de uma clareza maior do que é esse polo gastronômico. Então, acho que, além da conversa que já deveria ter tido com os artistas, também tem que ter uma conversa em relação ao polo gastronômico também. Em 2015, o Instituto Brasileiro de Museus classificou o Pará com a segunda pior média de museus por habitante. O Estado tem um museu para 173 mil habitantes, quando a média nacional é de uma instituição para 57 mil pessoas. Entretanto, a extinção de um espaço como esse, um museu de arte contemporânea, não se restringe apenas a números. Vai muito além. Toda essa possibilidade de troca cultural, de troca artística, de, vamos dizer assim, firmação de uma história, perde-se o símbolo cultural da cidade, perde-se todo um trabalho que foi realizado e que será desfeito para dar lugar a uma outra coisa que não tem sentido, porque ele já faz parte, inclusive, de um planejamento geral que foi feito para esse espaço como um todo, que você vê, ele é todo feito por museus. Então, a Casa das Onze Janelas é um desses espaços, então, ela está integrada a essa paisagem urbana e, quando ele foi feito, pensado, ele também, você vê que tem obras nos jardins, que tem obras fora do espaço, de dentro do prédio, justamente para fazer essa integração. O Plano Nacional de Formação de Professores da Universidade Federal do Pará inicia hoje a segunda etapa de aulas intensivas do ano para quase 10 mil professores da educação básica, distribuídos em 268 turmas que funcionam em 60 municípios paraenses. Após a normalização do repasse de recursos destinados ao programa pelo Ministério da Educação, as atividades estão garantidas, segundo a coordenação do PARFOR. No total, 9.871 professores que se tornam alunos durante a formação realizada neste período das férias escolares são convocados para voltar às aulas, que vão até o dia 13 de agosto. Serão cinco semanas de aulas, sendo que cada semana é equivalente a uma disciplina do curso, com atividades de segunda a sábado, no horário de 8 às 12 e de 14 às 18. Esta é a minha dica de leitura de hoje, que trata das obras relançadas e lançadas outras na Feira do Livro, do escritor Imo Moreira, membro da Academia de Letras, parência de letras, que no dizer do acadêmico João Carlos, é o eterno presidente da PL. Ele relançou várias obras, como aconteceu com o Licínio, Dunas e Dois Passos em Busca de Deus. E lançou, primeira mão, um pouco da verdade. É o livro novo dele. Essa é a dica para vocês que estão em casa, porque é uma coleção de primeira qualidade que vai trazer muitos ensinamentos para o público leitor. Esta é a minha dica de leitura deste dia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será de muito sol. O clima fica quente e abafado. Não há previsão de chuvas. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 22 e a máxima pode chegar a 32 graus. E em Tailândia, no sudeste do Pará, terça-feira terá tempo estável. O sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima de 30 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o dia pode ser ensolarado com possibilidades de chuva passageira no início da noite. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. As inscrições para a colônia de férias do Bosque Rodrigues Alves começam amanhã, dia 5 de julho. O serviço é gratuito. Carolina Guimarães tem mais informações. A colônia de férias será realizada no período de 12 a 15 de julho. Podem participar meninos e meninas com idade entre 7 e 10 anos que sejam estudantes de escolas públicas. Ao todo, são 30 vagas e para inscrever a criança, os pais ou responsáveis devem ir até o Bosque Rodrigues Alves com a certidão de nascimento ou então o RG da criança e também comprovante de residência e comprovantes de matrícula em escola pública. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E as inscrições podem ser feitas no chalé de ferro do Bosque no setor de educação ambiental e extensão cultural até quinta-feira, dia 7 de julho de 9 ao meio-dia ou enquanto houver vagas. Agora vamos falar de desperdícios de alimentos. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos todos os dias é o que afirmam os especialistas da Embrapa. A principal causa é o hábito que o brasileiro tem de fartura na mesa e isso contribui para o desperdício e a perda de alimentos. De acordo com a análise feita pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil está entre os 10 países que mais perdem e desperdiçam alimentos. A perda acontece principalmente pela forma como a colheita e a pós-colheita são feitas. Ainda segundo a Embrapa, os brasileiros têm o hábito de ter um grande estoque de comida nas casas. E nem sempre os alimentos são armazenados de forma adequada. Além disso, eles costumam comprar por impulso e preparar alimentos excessivos à mesa. De acordo com a análise, para evitar o desperdício dos alimentos dentro das casas, é fundamental que as escolas adotem a educação nutricional para as crianças, já que elas são os principais agentes de mudança. E agora nós vamos falar de segurança nos rios. Durante o mês de julho, aumentam as viagens pelos rios da Amazônia. A segurança na navegação é um dos fatores de preocupação neste período. Por isso, a capitania fluvial vai intensificar as fiscalizações nas embarcações em Santarém. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a ideia é combater irregularidades como excesso de carga e passageiros nas embarcações. Então, todos os barcos que saírem de Santarém devem parar na base flutuante naval para a inspeção. Também serão realizadas ações de segurança para garantir a segurança dos banhistas que estão na praia. Se tiverem irregularidades ou algum problema para denunciar, isso pode ser feito através do telefone da Capitania 0800 que está na tela. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E no Amapá, no mês de julho, a Capitania dos Portos também vai realizar a operação Férias Seguras que realiza ações de inspeção naval e fiscalização do tráfego aquaviário nas orlas e balneários dos municípios de Santana e Macapá. Segundo a Capitania, o objetivo é garantir a segurança e a prevenção da poluição do rio Amazonas nas férias escolares. Em 2015, foram abordadas 442 embarcações, sendo 77 notificadas e 6 aprendidas. Pensando em proporcionar mais segurança aos veranistas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai intensificar as operações na capital paraense e nos lugares mais procurados pelos banhistas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o reforço no esquema de segurança será tanto na região metropolitana de Belém quanto nas outras 122 localidades do interior do Estado. Com 11 mil agentes, entre policiais civis e militares, bombeiros, agentes de trânsito, peritos, médicos, legistas e pilotos de helicóptero, o reforço será mantido durante todo o período de férias. Segundo a Segup, dos 8.425 agentes, 2.117 pessoas devem trabalhar na região metropolitana, 1.146 na região do Salgado e 5.142 nas demais localidades. Na última semana, crianças e adolescentes atendidas pelo Propaz e de escolas públicas de Belém participaram de oficinas criativas de robótica e tecnologia. A ação faz parte de projeto itinerante de aprendizagem criativa. A ideia é colocar a mão na massa. Juntando materiais rústicos e a tecnologia mais desenvolvida, os jovens podem exercer a criatividade. Aqui em Belém nós chegamos no Propaz, atuamos lá na unidade do Mangueirão, fizemos um trabalho com professores e educadores durante um dia, onde eles experimentaram na prática como é que é esse processo todo e depois é feita uma reflexão onde eles levantam tudo o que eles viveram e aprenderam. E é muito interessante porque toda a intenção que a gente tem, tudo o que a gente tem na teoria, aparece nessas falas. Eles falam exatamente isso, então é muito efetivo. Lá também trabalhamos com jovens fazendo oficinas mais profundas e também de experimentação que é o que nós estamos fazendo aqui. As oficinas foram voltadas para professores e estudantes da rede pública de ensino atendidos pelo Propaz. O objetivo foi capacitar esses profissionais que trabalham com as nossas crianças que são atendidas no turno complementar das suas escolas. Então lá eles têm atividades de arte, esporte, cultura e lazer e agora eles vão poder desenvolver uma nova tecnologia, uma tecnologia digital que vem propor a robótica para dentro dos nossos polos, que é tudo que os jovens de hoje gostam e estão interessados. Então foi essa a proposta. A outra proposta também foi trabalhar com as crianças essa metodologia. Agora, o que foi fantástico para nós é que o mundo make traz uma filosofia de cultura de paz pautada na disseminação da cultura de paz, no protagonismo juvenil, na integração e interação de equipes. Então é toda a nossa proposta de trabalho. A iniciativa é uma parceria com uma empresa paulista que está em caravana pelo Brasil levando palestras e oficinas de criatividade e robótica. A gente está fazendo uma expedição de 77 dias. A gente vai passar por várias localidades, várias cidades com uma equipe interdisciplinar que saiu de São Paulo mas também teve adesões do Rio Grande do Sul de Florianópolis e vários lugares no interior de São Paulo. São vários participantes da nossa equipe que vieram de vários lugares do Brasil indo para várias localidades do Brasil. O trabalho é baseado na aprendizagem criativa processo em que o aprendiz tem liberdade para aprender e experimentar. A aprendizagem criativa é um conceito que é baseado em quatro pilares aprendizagem baseada em projetos aprendizado aos pares paixão e o brincar. Na realidade a gente está sempre com o foco no aprendiz a gente olha a pessoa vê quais são sonhos que ela tem desejos e necessidades e desenvolve projetos que tem a ver com isso gerando aprendizagem significativa sempre em grupo onde tem muita interação entre os pares e o aprendizado acontece entre as pessoas nunca é um professor que professa e fala mas o aprendizagem é um processo ativo do aprendiz e esse jeito de fazer propicia que isso aconteça a paixão é esse olhar mesmo para o que interessa aquele aprendiz para ele buscar isso e tentar desenvolver e no desenvolvimento ele vai aprender muita coisa e por fim é a atitude do brincar não é a brincadeira por si mas quando você brinca se você observa crianças brincando elas são corajosas elas são curiosas elas não tem medo de errar erram acertam e vão caminhando então essa é a atitude que a gente quer dentro de um ambiente de aprendizagem depois das instruções os estudantes são livres para a elaboração de projetos estou achando bem legal conhecer sobre robótica e descobrir também o funcionamento dos robozinhos na pista com as cores achei bem interessante a gente desenvolveu várias atividades a gente montou e desmontou o robozinho que era conectado ao computador a gente tinha que fazer com que ele mexe esses olhos a boca dele e o nariz foi muito bom muito legal a ideia é estimular a livre criação um trabalho de construção criativa que já faz parte da rotina desses jovens os instrumentos utilizados pela orquestra de percussão do Propaz foram construídos pelos próprios jovens com materiais reciclados nesse dia a gente participou de algumas oficinas e teve algumas modalidades acho que a que eu participei era mais de raciocínio essas coisas do que construção a gente teve bastante aprendizado lá e foi uma coisa bem legal a próxima parada da caravana é o município de Curralinho no Marajó onde serão elaboradas soluções criativas para a coleta do açaí a gente vai levar esse conceito de trabalho com jovens de 14 a 18 anos que trabalham no manejo do açaí e lá não vai ser uma ação tão pedagógica mas sim uma ação de cocriação de uma solução para algumas questões que vão ser levantadas lá geralmente ligadas a segurança na extração do açaí e talvez no próprio manejo do açaí pensar em possibilidades que possam ser construídas com materiais geralmente locais e ideias que vão surgir de todo mundo e executar e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música